Queridos nerdinhos tetudos, bem-vindos ao raio-x do melhor Lúcio da Europa. O nome do jogador é Astro e é um pedido especial do nosso querido Raptor, que veio até o Ogro quando ele era apenas um jogador ouro, jogando ali de suporte e hoje ele está quase mestre no servidor sul-americano. Tá bravo o bichinho! Jogava de ano, agora também aprendendo um bom Lúcio. Então vamos ver o que nós podemos absorver desse mestre em Lúcio. Não perca tempo você também que quer um raio-x específico de um jogador que você admira muito. Na descrição tem o link para se tornar membro deste canal. Então ajude o Ogrão a continuar com o trabalho. É só acessar o link. Custa R$ 7,99. Você ajuda demais o trabalho a ser continuado, ok? Tomara que vocês gostem. Se não forem inscritos ainda no canal, se inscrevam, deixem o like. Comentários, go, go, go. Vamos nessa. Ok, não bane aqui. O vídeo dele tem blur, né? Está um pouco borradinho, normal. Olha só, o wallride para frente e para trás. Enquanto está mirando lá embaixo, ó. É o Lúcio do... né? O chão é lava, o chão é lava. Ok, dando aquela olhada. Vamos observar bastante quando ele usa a aura de cura e quando ele usa a aura de speed. Fica sempre perto dos amigos, dos companheiros. Sempre no high ground. Ó, 5 pessoas na aura dele, 3 pessoas. Agressivando um pouco mais para cima da diva. Cara, sempre nas paredes. Olha só. Sensacional. Ele está comentando que o time adversário está com 3 suportes. Ok, no próximo do Zenyatta. Ó, aura de speed, ó. Sendo um pouco mais agressivo. Quase com barreira de som. Deu uma amplificação para levar... Mais cura. Para a diva tinha que tomar o sleep ali. Sempre na parede. Olha só que maravilha, velho. Sempre pulando bem alto. Ficando na parede. Barreira de som aplicada. Não tenho certeza se essa barreira de som pegou muita gente, mas... Ah, tem. Agressivou para cima do Zenyatta. Viu a oportunidade, né? Depois da barreira de som. Não tinha por que também ficar muito perto do time. Você tem um escudo ali de 600. Showzinho, showzinho. Até o momento, fantástico. Ninguém está precisando de cura. Está com a aura de speed, normal. Agora sim, novamente. Parede, 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 parede. Ficou muito divertido com esses caracters. Eu me guardo, eu me mato, eu me mato, eu posso jogar minha mana. Nota que ele não está usando a amplificação de cura, enquanto não tem engage, né? Está sempre disponível, olha só. Mesmo o macaco estando no ponto. Não usa a amplificação, usa o boop sempre. Praticamente no cooldown. Mas nada de amplificação. Lembrando que o escudo do macaco corta a aura de... As auras do Lúcio, né? Ok, agora o time dele acabou tomando alguns piques. A D.Va morreu. Vamos ter que serragrupar ali. Cara, essa parada de fazer o wallride. De você deslizar na parede sem... Precisar ficar olhando para a parede, olha só. Isso é, realmente precisa de treino. Todo Lúcio tem que saber fazer muito bem. Se você gosta de Lúcio, velho, só vai. Só vai. Faz muita diferença você ter que... Alvejar um Lúcio que está grudado na parede pulando igual um louco. Em relação a um Lúcio que fica parado no chão. Ou um alvo qualquer que fica parado no chão, né? Até porque o spam de tiro, vindo do outro time, geralmente ele é na linha da cabeça dos jogadores, né? Quem pegar, pegou. Então o Lúcio evita esse spam. O cara para acertar o Lúcio, ele vai ter que efetivamente mirar no Lúcio e tentar acertar. Em cima do Buzu. Barreira de som, vai tentar evitar o auto-destruir. Não pegou ninguém, show. Aí ele aplica a barreira de som, vê como é que ele é agressivo, suave. Sabe que a galera está com escudo, que tem essa vantagem enorme de proteção no life, olha. Ele falando, por favor, não me dá Fire Strike. Que ele estava low no... Estava com life baixo. Por favor, não me dá Fire Strike. Fire Strike, tiro flamejante, para quem não manja. Cara, ele está sendo um incômodo para esse Zenyatta. Ele está sendo um capeta para esse Zenyatta. Vocês viram que tinha um auto-destruir ali, ele deu o boop para o Zenyatta para cima. Então, o Zenyatta às vezes tentando, ou o personagem que for tentando quebrar linha de visão. Ok. O legal é que ele é muito descritivo, ele vai jogando. Ó, e vai explicando. Ele falou assim, eu vou absorver dano agora, agora a gente tem que tentar matar o Lúcio, etc. Barreira de som, vê. É, eles pegaram, eles pegaram o Goats, né? Oh, sim. O time adversário está com o Goats, é realmente difícil. E está falando, ó, que tal a gente também ir Goats, né? Trocar o Macaco, etc. Ok. Deu uma barreira de som. Para evitar o auto-destruir, mas eu... Mesmo assim, o Ryan dele tomou muito dano. Nossa, passou ali muito vazado, deu o boop na briguita, sendo focado, ó. Ah, acabou sendo focado demais. Vamos ver. Sempre pulando, olha só. O tiro do Lúcio não é um tiro hitscan, né? Então, meio que tanto faz você pular ou ficar... Você não vai ficar deliberadamente acertando o headshot. Então, é mais um tiro de spam. Assim como o tiro do Torb, assim como o mouse 2 da Symmetra, assim como, às vezes, o Rocket da Fara, as bolinhas do Junk. Então, não tem por que não pular com o Lúcio. Me perguntam isso várias vezes, né? Ogro, devo ficar pulando? Devo não ficar pulando? Depende do personagem, depende da situação. Às vezes, de Tracer, por exemplo, você está contra um sniper bom, uma Widowmaker. Você pula e você toma um tiro, porque a Tracer vira um balão, entendeu? De uma Kree, se você pula, você está prejudicando a sua mira. É um personagem que tem extrema precisão, né? Já com o Lúcio faz sentido. Com alguns tanques faz sentido, como o Zarya. Não tem problema você pular com o Zarya. Com o Rhyne, quando você pula, você abre uma abertura embaixo do escudo, que pode ser usada para passar a bala terrestre, etc. Então, pular com o Rhyne é perigoso. Então, tem que ter isso em mente, né? Não existe uma regra geral. Você tem que pensar o que você está fazendo. É, a partir do momento que ele farmou o ult, olha só. Não tem por que ele ficar spamando ali, a não ser tentar deixar low algum personagem. O máximo que ele vai fazer, dando esse spam ali... Ok. Tentou evitar as mortes por autodestruir, inclusive a dele mesmo. Ele absorveu... Todo o escudo da barreira de som foi absorvido por autodestruir, você vai ver. Que foi um... Com uma barreira de som efetiva, né? Ó, o Kerr. Então, tipo... Cara, autodestruir... Tá vendo o autodestruir? Tá vendo o... É... Nevasca da May? Aura de speed para a galera poder se movimentar e se esconder o máximo possível. E ele usou duas vezes a barreira de som para evitar mortes por autodestruir. Então, ele não pensa nem duas vezes. Veio autodestruir a barreira de som. Então, aparentemente é uma suprema que vale realmente a suprema defensiva, né? Eventualmente um morre com autodestruir e se um morre já... Opa, opa. Olha esse ilustro safadinho, velho. Por fora na parede. Por fora na parede. Olha quem veio visitar aqui, queridos. Olha quem veio no meu colinho, ó. Olha quem veio no meu colinho. A Shiva. Fala oi para o canal, Shiva. Oh, gostosa. Para quem não sabe, para quem não acompanha as lives, eu adotei uma gatinha há pouco tempo. Ela se chama Shiva e é muito carinhosinha. Olha só que monstro. Atrás das áreas, ela nem se tocou. E ela gosta de acompanhar quando eu gravo o vídeo. Ela fica no meu colo. E tem cheiro gostoso de baunilha. Para quem não conhece gato e nunca deu um cheiro num gato, gatos tem um cheirinho gostoso. Eles não precisam tanto de banho quanto os cachorros. E eles têm o hábito de se lamberem, né? Para limpar. Então... Oh, gato! Porra, gato! Porra, gato! Ele também faz isso. Gato também pula no teclado, desliga a live. Já puxou o cabo da live várias vezes. Mas, em geral, vale muito a pena. Opa! Cara, que jogada. Olha só como ele é agressiva. Beleza. Nossa, show de bola. Conseguindo pegar o Zenyatta. Então, tipo, você está na vantagem, velho. O time adversário no Rayelo. O que rola? Eles não ficam esperando morrer um por um, assim como o Logo Ello. Eles recuam e tentam reagrupar. O que o time atacante faz? Agressiva e tenta pegar mais carga de Suprema. Mais um kill. Mais dois kills. Foi o que aconteceu ali. Muito bem com a aura de speed do Lúcio e com a Zarya. Você pode ver que ele faz isso. Like a God, né, velho? Olha só. Graviton com auto-destruir. Pegou o Zenyatta deles. Tentou uma... Ok. Barreira de som ali é simplesmente para dar uma vantagem do time dele. Brigar por esse ponto. Estando em desvantagem sem o Zenyatta, né? A barreira de som ali é extremamente necessária. Não é uma barreira para evitar combo de Suprema nem nada. É simplesmente para ganhar briga. Precisam ganhar briga, né? Em desvantagem sem o... Sem a ajuda de dano, né? Que o Zenyatta também. Cara, o Lúcio é muito capita, né, velho? Lúcio bem jogado. Resolve. Olha só ele agressivando. Olha só ele agressivando. Já vai para a porta do spawn versus o time inteiro. Ele tem a confiança nessa... Nessa aura de speed, né? Para poder dar engage e desengage. Para poder não ser pego. Talvez fosse muito difícil se ele... Sei lá, de repente desce de cara com a briguita e tomasse um stun ali, né? Cara, já está com outra barreira de som. Olha só que absurdo. Então o farm dele de Suprema está muito bom. Ele vai ultar imediatamente, provavelmente. Ok, vai esperar. Salvou o time. Não aguenta com a top. Não. Morreram os dois tanks. Morreram os dois tanks. A briga está praticamente zicada. Não sei que faça um milagre aqui. Não é possível. Eles têm Ryan, tem Zarya, tem D.Va, tem Briguita. E ele agressivando, ó. Caralho. Ryan down. Não acredito nisso. Lembrando que o time dele está sem Ryan e Zarya. Está sem Ryan e Zarya. É a front line ali do Goats. Já voltaram, velho. Auto-destruir levou o Zenyatta. A D.Va dele está low. Voltou a Zarya, mas ele morreu. Agora sim reagrupados, ó. Com Zarya e Ryan. Cara, olha como ele está spamando o tiro e dando tab. Tipo, não está nem aí, está ligado? Agora tem o Graviton a favor. Graviton contra. Transcendência do Zenyatta deles. E vai, ó. Focar o Zenyatta do adversário, cara. Esse Zenyatta é uma presa, velho. Esse Zenyatta é a presa dele. Ok. Não viu necessidade da barreira de som. Já que ele estava com vantagem. Tem aura de cura da carga. Tem aura de cura do próprio Lúcio. Usou o solto-som. Cara, que show de jogo, velho. Eles têm slam. Eu estou escondendo. Ó. Eles têm slam, tá? O slam provavelmente é a martelada do Ryan, né? A bala terrestre. Earth Shatter. Então ele estava contando a ult dos adversários. O time conseguiu bons abates ali. Bons abates. Isso aí, velho. Show de bola, velho. Show de bola. Show de bola. Vocês viram que... Ele é agressiva no Zenyatta. E só agressiva em outros personagens quando realmente a briga já está mais a favor do time deles. Vocês têm que desenvolver isso, queridos, tá? A noção de... Ok, ele é agressivo. Ok, conseguiu. Conseguiu viver. Ele foi ali pra ver o que que tinha. E era Bastion. Ele falou, tô morto, tô morto. Mas acabou não sendo. Ok, estão vendo ali por dentro. Tentou um boop. Tomou, é. Tomou granada. Aí é foda. Olha quem tá jogando lá. Snow? Será que é o nosso Snow? Eles não podem te empurrar. Só se torna lá. Só se torna lá. Ahm... Então, isso acontece quando você joga muito personagem, tá? Você começa a perceber as oportunidades nas quais vai trocar? Ou tá esperando o pessoal morrer ali, pra dar um táxi. Trouxe. Tá trazendo um companheiro de táxi. Táxi você fica dentro da sua base, tá, querido? E usa a aura de speed pra trazer um companheiro mais rápido. Belo track. Então, quando você se acostuma com o seu personagem, você sabe quais tipos de oponentes você consegue solar, por exemplo. Tá ligado? Então, você dá pra perceber nitidamente que ele é agressivo no Zeny. Ele marca o Zeny o tempo inteiro. Tá ligado? E ele só é agressivo em outros personagens. Winson Diva, quem quer que seja. Ryan, quando a briga já tá mais ou menos resolvida. No Ryan, ele até agressivou ali, entrou dentro do escudo, foi bom. Cara, ótimo jogador. É um lúcio que você quer ter no seu time. É um lúcio que usou as barreiras de som de uma maneira muito boa. Ofensivamente e defensivamente. É um lúcio que guarda o solto-som pra realmente, quando a briga estiver estancando, você poder aproveitar o máximo da sua aura de cura. E é um lúcio que pega picks, velho. É um lúcio que tava ali com ouro em eliminações. Com ouro em abate de objetivo. É um lúcio que fica de olho em quem tá tomando spam. Geralmente, as vítimas dos danos em Goat são personagens da Frontline. E ele tava o tempo inteiro pescando o Zenyatta. O tempo inteiro soltando bolinha no Zenyatta. Vendo se ele podia agressivar. O Zenyatta tava low, sendo que o Zenyatta não se cura, né? Usava a aura de speed e ia pra cima e conseguia um abate. Espero que vocês tenham gostado. Se você curte este tipo de análise, se inscreva no canal, deixa o gostei. Recomende pros amigos. E se você tem um ogrão no coração, velho. E fala, pô, esse cara é foda, eu quero que ele continue. Se torne um membro. Custa apenas R$ 8,00. Link na descrição. Beijo do logro e até a próxima.